Conheça a história da Tite Eubank Gagliasso, filha dos atores Giovanna Eubank e Bruno Gagliasso. Tite foi adotada pelo casal em 2016, durante uma viagem pelo continente africano, para a gravação de um quadro do Domingão do Faustão, nascida no Malawi, um país localizado no continente africano. Em 20 de junho de 2013, Shisomo Eubank Gagliasso, mais conhecida como Tite, é a primeira filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Eubank. Giovanna relata que a adoção de Tite foi uma surpresa. Ao ver ela pela primeira vez, diz que sabia que havia encontrado a sua filha. A partir desse momento, começaram o processo para adotar Shisomo. Tite tinha um ano e três meses. Giovanna contou que começou a tremer. Não sabia o que tinha acontecido com ela na hora. Olhou para Tite, e teve uma sensação de montanha russa, um frio na barriga. Ajoelhou na hora e lhe abraçou. Ela a abraçou. Começou a chorar. Ela nunca tinha sentido nada parecido. Logo depois, ela ligou para Bruno para contar o que ela já havia decidido. Mas não foi fácil como todos pensam. Os advogados de lá do Malawi e os do Brasil não sabiam como fazer. O juiz deu a guarda provisória de Tite, e eles tiveram que aguardar a definitiva. Tite ficou um tempo com eles no Malawi, e só depois com a guarda definitiva, que eles puderam trazer lá para o Brasil. O processo de toda a adoção durou cerca de um ano e meio. Quando veio para o Brasil, quem deu o apelido de Tite foi a sua avó, mãe da Giovanna Eubank. Em 2020, Tite estrelou sua primeira capa de revista, a Harper Bazaar Kids, iniciando sua carreira como modelo. Neste ano, iniciou sua carreira como atriz em uma campanha publicitária de uma marca alimentícia. Hoje Tite está com 10 anos, é uma menina doce, inteligente e amiga. E é uma mini querida famosa nas redes sociais. Tite.